Galera, tudo bem? Renatão na área. Deixa eu te perguntar, você tem sofrido com infecções por fungos ou por bactérias? Como assim? Infecções de candidíase, infecções de corrimento, infecções na pele, aquelas dermatites, a dermatite seborreica na cabeça, sabe, que vai descamando tudo, ou dentro do nariz tem pessoa que tem. Infecções bacterianas, dor de garganta, tem gente que tem assim, dor de garganta direto. Eu era uma dessas pessoas, eu tomava antibiótico a cada dois meses, tentando matar essas bactérias que não paravam de vir. Vou explicar para vocês ao decorrer do vídeo, não é isso. Vocês precisam de aprender realmente o que são os fungos e as bactérias e como combater esses fungos e essas bactérias infecciosas. Então se você tem algum problema desse e não consegue resolver de jeito nenhum, ou você conhece, você vai entender hoje como fazer para acabar com esses fungos e com essas bactérias infecciosas. Primeira coisa que provavelmente você já fez, você já procurou um tanto de médico, você já tomou fluconazol, você já tomou cetoconazol, você já tomou tioconazol, você já tomou um tanto de antifúngico. E agora, vocês vão prestar atenção em mim ou no Jonas que está lá atrás aí? Eu vou continuar o vídeo. Garoto, deixa eu fazer meu vídeo. Que os vídeos do Renatão não tem edição. Presta atenção em mim, tá? Não presta atenção nesse menino que eu amo. Então, você já tomou um tanto de remédio, um tanto de antifúngico. O que esses produtos fazem com o seu corpo? Ah Renato, mas eles não matam fungo? Aí é que está o grande problema. Se você continuar usando, você não vai sarar. Se fosse bom, você estaria bom, você já não estaria mais preso nessa infecção. Vou te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente, tá? Quem aí já teve H. pylori ou conhece alguém que teve H. pylori? Essa pessoa começou com uma simples gastrite no estômago. Vocês perdoam o som, mas o importante é trazer vídeo para vocês hoje, tá? Começou com uma simples gastrite ali dentro do estômago. E essa gastrite, ela foi fazendo o quê? Aumentando, aumentando, aumentando. O que é a gastrite, tá? O pH do seu estômago muda. Se o pH do estômago muda, o nível de acidez do seu estômago começa a ficar diferente. Algumas bactérias vão desequilibrar. Como assim? Eu tenho bactérias no meu estômago? Sim, você é formado por bactérias e por fungos. É isso que você tem que entender, tá? Nós temos mais bactérias e fungos do que tecido, do que ossos, do que tudo que tem no seu corpo, tá? 99% do seu corpo é formado por bactérias e fungos. Então, você não deve simplesmente matar. Você deve equilibrar. Se você não equilibrar fungos, se você não equilibrar bactérias, se você não equilibrar, tá? Digamos que assim, desses seres que vivem dentro de você, você não vai melhorar e você não vai sair dessa infecção de jeito nenhum. Quando o seu estômago tá com gastrite, o pH muda. E aí tem uma bactéria que mora lá dentro que chama H. pylori. E essa H. pylori, ela sobe, tá? Você começa a desenvolver mais H. pylori. Aí chega alguém pra você e fala, você tá com infecção de H. pylori. Aí você fica chateado, você vai tomar aquele tipo de antibiótico, aquele pantoprazol. E você vai falar, eu quero matar essa bactéria. Porém, H. pylori é uma bactéria que mora no seu estômago. H. pylori é uma bactéria que faz parte da flora do seu estômago. Mas como você comeu muito errado, como o seu corpo tá inflamado, Como você judiou muito do seu estômago ao longo da vida, Você descompensou o seu nível de acidez. Você desequilibrou o seu nível de acidez. E agora, essa bactéria gosta desse meio. Então ela começa a multiplicar. E aí você começa a ter muito mais H. pylori do que as outras bactérias nesse lugar. E aí você vai tomar esse tipo de antibiótico e ele vai matar essas bactérias. Você vai ficar deficiente de H. pylori, tá? Você vai ficar deficiente de H. pylori. E você vai bagunçar as outras bactérias também. Então, Renato, você tá falando que eu não devo fazer uso desse tipo de antibiótico? Jamais, tá? Se o médico passou, você precisa sim. Mas qual que é o mais importante? Equilibrar o pH desse lugar, tá? Eu vou falar de fungos, eu vou falar de bactérias. Estou falando de H. pylori, que é um exemplo que eu sei que muita gente vive, muita gente tem. E já vou dar uma solução pra quem sofre disso, tá? De H. pylori. O que você vai fazer? Você vai tomar... Desculpa o barulho, gente. Mas o importante é trazer vídeo pra vocês, tá? Você vai tomar água com limão todos os dias de manhã. Renato, mas o que tem a ver? Será que esse limão vai conseguir matar esses fungos? Não. O limão, ele regula as enzimas do seu estômago. O limão tem uma substância que chama-se esperidina. E ela é um potente anti-inflamatório circulatório, tá? Na sua circulação. E ali no estômago seu, quando você tem todo esse processo que eu falei, ele fica o quê? Inflamado. Quando o pH muda, ele fica inflamado. Essa substância do limão desinflama a parede do estômago seu. E além disso, o limão, ele consegue potencializar a produção de ácido. E aí você começa a corrigir o pH do seu estômago. Então, água com limão, por exemplo, pra quem sofre desse excesso de bactéria, vamos dizer assim. Ou pra quem sofre de refluxo de gastrite. Pra corrigir esse problema, você precisa de água com limão. Certo? Vamos voltar a falar dos fungos e das bactérias. Mas antes, deixa eu te pedir aqui. Isso aqui não é um vídeo simples. Isso aqui eu estou te ensinando, tá? Isso aqui vale muito, mas vale muito pra sua vida. Então, só deixa eu te pedir uma coisa. Deixa seu like aqui, tá? Não é difícil apertar esse botãozinho aqui. Eu venho aqui pra você dar o meu máximo aqui, o melhor de mim. Só peço que você deixe o seu like aqui. Não é para mim, mas é pra que esse vídeo chegue a outras pessoas. Você imagina o tanto de gente que existe tomando pantoprazol, omeprazol, remédio, sofrendo. Então, por favor, dá esse like pra esse vídeo subir mais e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Mais pessoas precisam receber vídeos assim. Você pode salvar uma vida se você mandar esse vídeo. Então, compartilha nos grupos, compartilha com o máximo de pessoas. E além de tudo, eu quero que você ative também as notificações pra você sempre saber que chegou vídeo novo. E eu quero que você deixe seu comentário aqui, fala pra mim de onde você está falando, o que você precisa de ouvir, que eu vou trazer pra vocês aqui os assuntos que vão realmente mudar a sua vida. Então, quero te conhecer, adoro ler os comentários, não consigo responder todos, tá? Mas eu leio em todos os comentários e mando uma vibe pra você, assim, excelente, tá bom? Então, deixa seu comentário aqui que pra mim é muito bom. Então, vamos lá, que eu vou ensinar agora pra vocês uma receita, tá? Uma receita simples, caseira, fácil de você fazer aí na sua casa, que vai te ajudar muito. Vai ajudar você a melhorar o seu corpo, a melhorar a sua saúde, a melhorar o seu equilíbrio. Porém, porém, tá? Essa bebida que eu vou te ensinar aqui, eu vou te ensinar ela de duas formas. Uma forma que você pode usar todos os dias e a outra forma que é pra você que está com algum tipo de infecção, tá? Seja ela candidíase, corrimentos que não passam, Qualquer infecção fúngica no seu corpo, tá? Qualquer infecção fúngica, qualquer infecção bacteriana, você pode usar essa bebida que eu vou te ensinar, que ela vai te ajudar muito, tá? Ela é rica em antioxidantes. O que é antioxidantes? É que paralisa o processo de oxidação. O que é o processo de oxidação? É o processo de enferrujamento, é o processo de envelhecimento. Quando você oxida, você envelhece, você destrói, você perde, tá? Você faz um tipo de, assim, é desgaste, tá? E essa bebida que eu vou te ensinar aqui, ela paralisa esse processo. Então, muitas vezes, o fungo que você tem, a bactéria que você tem, é porque você está no processo de oxidação constante. Você está no processo de... Você está no processo de... Inflamação constante. E quando você fizer essa bebida que eu vou te ensinar aqui, o processo de oxidação, ele vai começar a diminuir. Outra coisa, as propriedades, tá? Dessa bebida aqui, tem uma capacidade muito grande de regulação. Regulação que é da microbiota, tá? Do seu estômago, do seu intestino, da sua pele. Por quê? Tá bravo o barulho hoje, hein? Porque ela desinflama todos os tecidos do seu corpo, tá? Todos os tecidos do seu corpo. Então, quando eu desinflamo todos os tecidos do meu corpo, eu começo a regular essa microbiota. Agora, como você já está com essa situação, que eu citei, nós precisamos de algo que já tenha uma potente ação antifúngica. Então, se você estiver com excessos de fungos, com excessos de bactérias específicas, tá? Esse ativo que eu vou te falar aqui vai ajudar demais você. Vai ajudar demais você, tá? Ele vai ajudar demais, só que você vai usar ele por 14 dias, do jeito que eu vou te falar aqui. Renato, por que eu não posso tomar todo dia? Porque ele é muito potente, tá? E aí você pode desregular suas bactérias e os seus fungos. A bebida que você vai tomar todos os dias da sua vida, que você pode, eu vou te ensinar aqui, tá? Você vai pegar 100ml de água morna, você vai pegar uma colher... Por que tem que ser água morna, tá? Porque ela encaixa melhor na temperatura do seu corpo. Isso te ajuda muito a nível de ativação de enzimas, tá? E você vai precisar também de uma colher de chá, aquela menorzinha de açafrão da terra, tá? Que ele é um potente anti-inflamatório, ele vai desinflamar seu estômago, ele vai desinflamar o intestino, ele vai desinflamar seu corpo como um todo, tá? Eu sempre coloco vídeos aqui de açafrão, você vai conhecer mais. O foco não é dele, mas você vai precisar dele, tá? Você vai colocar gotas de limão, gotas de limão, por que limão? Por causa da esperidina. Posso jogar assim a um limão, meio limão? Pode, tá? Mas pelo menos gotinhas, se você não gosta muito, pelo menos umas gotinhas, tá certo? Você vai dar uma pitadinha de pimenta do reino, pitada, tá? Por que ela é um potente anti-inflamatório? Pimenta não prejudica no processo de pressão, pimenta, pelo contrário, os estudos dizem que a substância dela, que chama bioperina, tá? Diminui a pressão arterial. Não joga lá no chão, mas ela regula, por que? Ela também é um potente anti-inflamatório. E tem outra substância que eu gosto muito, que todo mundo pode ter, é barato, regula muita coisa no seu corpo, fungo, bactério, é o vinagre de maçã. Uma colher de sopa, pode ser qualquer vinagre de maçã. Você vai misturar isso tudo, tá? E beber no final do seu jejum. Agora, o que você vai fazer durante 14 dias para o seu fungo? Fora isso que eu falei aqui, tá? Você vai pegar uma planta que chama orégano, tá? Orégano, Renato. Orégano, exatamente. Ele tem uma potente ação antifúngica. O que você vai fazer? Você vai ferver uma quantidade de água, tá? Você vai ter que beber tudo que você ferver. Então, vamos pôr 50, mais ou menos ali, 150 de água. Você vai ferver. Depois que você ferver, você vai colocar uma colher de sopa de orégano. Esse que você compra no mercado, tá? Uma colher de sopa dele. Você vai colocar lá, depois que ferver. Se começou a soltar aquelas bolhas, você desliga. Você vai colocar lá. E você vai deixar descansar por 10 minutos, tá? Muitas receitas que você vai ver aí, é de 5, é de 6, é de 7. Mas ele não vai soltar todas as propriedades dele. Então, para soltar, ele precisa de 10 minutos descansando. Você vai fechar, tá? Nesse momento, ele vai começar a liberar substâncias que você precisa. Então, você vai deixar ali nesses 10 minutos. E depois desses 10 minutos, você vai misturar ele nessa bebida sua, tá? Esse chá de orégano, você pode tomar duas vezes por dia, tá? Já do açafrão na terra, apenas de manhã já é suficiente, tá? Agora, essa aí você pode tomar duas vezes. Então, de manhã, você toma junto dessa bebida que eu te ensinei. E de tarde, você pode tomar só ela separada. E você vai usar por 14 dias. E eu quero te desafiar agora. Faz isso. Volta aqui e me fala o que aconteceu. Você vai ver a sua pele melhorar. Você vai ver seu estômago melhorar. Porque vai regular a bactéria. Você vai ver o seu intestino melhorar muito. Porque tem gente que tem o quê? Tem gente que tem o quê? Excesso de bactérias infecciosas lá no intestino. E aí, as fezes ficam aquelas fezes mais moles, líquidas. Por quê? Está desregulado. Quando você tomar esse chá aqui, você vai começar a desinflamar. Então, faz esse chá, tá? Daqui a 14 dias, volta aqui para você me falar o que aconteceu. Beijão no coração de vocês. O vídeo vai desse jeito aqui. Do jeito que é a verdade pura. Com o Renatão gaguejando. Com gente aparecendo. Com som ruim. Caminhão passando. Mas eu quero sempre estar aqui junto com vocês. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.